Nas imagens do circuito de segurança, três homens armados chegam de carro. Um aborda o frentista Luciano Gomes e deixa ele caído no chão. O outro vai até o cliente, enquanto o terceiro ajuda a pegar o dinheiro do caixa. Em seguida, saem com o carro e, cruelmente, passam por cima do frentista, que é arrastado. Acho que devido a velocidade, o carro fez uma manobra muito arriscada, e jogou o rapaz para fora e soltou a blusa dele, rasgou, aí ele conseguiu soltar do veículo. Saiu no SAMU falando com a gente. Ele falou o quê? Estava falando normal, só que estava sentindo muitas dores no pescoço, nos braços, não estava conseguindo movimentar os braços. Luciano foi levado consciente para o hospital de base. Teve fraturas pelo corpo e perfurou o pulmão. Assustada, a mãe falou, mas sem se identificar. Olha, porque da maneira que eles fizeram, o meu filho nasceu de novo. O posto já foi assaltado mais de 22 vezes em menos de cinco anos.